Só falta inspecionar esse lugar, ó, viu? Eu tô com muito medo que tenha alguma coisa desse lado. Quando vem, não tem nada, Léo. Não, já tá vendo? O que que é isso? Caraca! Peraí, quanto animatronic preso! E esse bichinho aí? Eu vou dar uma bicuda nele, peraí. É, coitado, meu Deus. Tem muitos animatronics aqui, vocês tão vendo? Tô. E tem um bloquinho de gelo aqui preso também. Mas tem muitos animatronics gigantes do mal. Mortíferos! Alguém quer entrar? Quer entrar, Alvinho? Ah, Jotavê, você acha que eu quero entrar? Vai, Alvinho, vai, vai. O que vai, o que? Tá bom, é... Oi, eu sou o Alanin, quem são vocês? Eu sou o Jotavê, essa é a Livi e esse é o Alvinho. Você poderia me ajudar a sair daqui? É, mas por que você tá preso, senhor? Nem um metro, nem um metro mesmo ele tem, tem 30 centímetros. Eu era um golezinho feliz, ajudando o Papai Noel. Até que vieram esses animatronics e deixaram a fábrica maluca. Eu percebi que eles eram inimigos. Avisei a todos na fábrica, mas me chamaram de louco e continuaram com a produção de brinquedos até quando chegou o Natal. Peraí, o que houve no Natal? Os presentes do Natal ficaram prontos rapidamente, com a ajuda dos animatronics. Eles construíam muito rápido, mas eram perigosos. Depois do Natal, o Papai Noel foi encontrado morto em sua cadeira, onde ele recebia algumas crianças do Polo Norte. Daí prende os animatronics, né? É. Não, os animatrões foram os primeiros a chegar na cena do crime. Eu cheguei depois. Os elfos e os doentes chegaram depois. É, os animatrões falaram que encontraram eu matando o Papai Noel. Nisso eu fui preso. Você tá falando a verdade? Por que tem alguns animatrões em mim também? Porque tem alguns animatrões meus assombrosos com você. Eles não estão funcionando. Eles são animatrões quebrados e alguns botaram o meio dos elfos. Desativaram eles, como são robôs, e prenderam junto comigo. Entendi, moço. Então, eu vou fazer tudo pra libertar você e prender os outros animatrões culpados pelo assassinato do Papai Noel. Muito obrigado. Mas vocês viram o animatrões que estava de guarda? É? O animatrões que estava de guarda? É que era o animatrões que estava de guarda. Alvinho, não tem mentira, Alvinho. Ah, não. Deixa eu ver. Meu Deus. Meu Deus, o animatrões. Cuidado. Cuidado, Alvinho. Ele pegou, Alvinho, me ajuda. Não, onde está vi? Caraca, o JTV. JTV? Meu Deus. Eu fui atacar na porta do animatrões aqui. Faz quanto tempo que não acontece uma coisa dessa, Alvinho? Duas semanas. Os animatrões estão soltos de novo, Alvinho. Pera aí, cadê Livia? Livia estava com a gente, Alvinho. Será que o animatrões pegou ela ou deixa eu ver? Eu não sei. Vê se está aqui. Calma. Meninos? Meninos? Livia? Meninos? Cadê vocês? Livia, Livia. Cadê Livia? Cadê vocês? Oi? Oi, Livia. O que você trocou de roupa? Eu achei essa roupinha lá embaixo para mim. Você estava tão mais bonita com aquela roupa. Eu não quero ser um Power Ranger verde, JTV. Oh, meu sonho, Alvinho. Alvinho? Olha aqui. Nossa, para mim estava bem meus amigos. Alvinho, fica aqui comigo. Não fuja. Oh, o que foi, gente? Então, tem um tal de golem, mini golem, aquele lá. Por que você saiu daqui? Eu já falei. Eu fui procurar um roupa melhor, porque eu não queria ser um Power Ranger verde. Mulher de JTV. Bom, a gente encontrou um Pagananin, que é meio que um mini golem de 30 centímetros. E ele falou que ele não era o culpado do crime. E que espada é essa? Ele foi preso. Espera aí. Que sorte que eu achei essa adaga lá na casa do Pagananin. Ah, adaga, Alvinho. Isso tem que ser um metro e meio. O que é isso que você achou, Alvinho? Me dá isso aí, Alvinho. Está em pé, mais o que eu? Noel Sword. É espada, Papai Noel, Alvinho? É, ué, eu peguei, eu pensei que podia ser útil, né? Você pegou isso aonde? Na casa dele. Você roubou um mortal, Alvinho? Eu não, eu peguei emprestado, eu já também. Tá bom, eu fui com isso. Meu Deus, vocês são todos um ladrãozinho. Falava nem que eu roubou uma roupa agora, né? Isso é uma bruxa, o que você está falando? Né, ela rouba as pessoas. Mas para que vocês querem essa espada? Eu não sei, Alvinho pegou a alvinha. Sim, Alvinho acabou, você atacou, põe um animatron, põe um animatron, põe um animatron em cima de mim, Alvinho matou ele, eu não sei quem matou ele. Eu bati nele também, eu acho que... Tá bom, Chaves, calma. Tá bom. Eu matei o animatron aqui, porque eu sou um cara muito forte. É, não fui a espada que não errei ou não, foi, claro. Fui eu, foi, foi. Ah, tá bom. A espadinha de pedra dele. E eu não estava com a roupa Ranger, ele ficou mais forte. Não tem nada mais forte do que uma espada de pedra na mão de um Papai Noel, né, Lívia? Ah, claro, claro. Então, aí o mini-golding falou que ele não era o culpado, ele estava dizendo que nós não somos o culpado, a gente tem que salvar o mini-golding para entrar ele dali. Aí tem que conversar com alguém para ele sair daqui. E aí tem que expulsionar o lugar onde o Papai Noel foi morto. E onde é aquele? Tá. Naquela cadeira, no centro da floresta. Você lembra onde é? Nossa. No meio do bosque. Eu lembro. Do bosque, não, da cidadezinha. Do lugar, do polo nosso. É, 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 é. Aí tem que explorar lá, aí tem que achar onde o Papai Noel foi, 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 foi Death. Entendeu? Foi Death? Não, não, não. Eu sei. Tá faltando uma aula, deixa eu ver. Tá bom. Quero os carrinhos. Ah, não, eu levei de ser o carrinho. Ah, tem um escadinho. Eu desci por escada, tem um escadinho aqui. Ah, o carrinho tá aqui, ó. Ah, tem um carrinho. Será que você vai subir de novo, Alvinho? É porque eu gosto. Se eu não posso, não, é isso? Não. Ô, espera que ele não suba, hein. Ele subiu. Tá bom, eu desço o carrinho, então. Oi, galera. Eu espero sair lá embaixo. Tá bom, parou, parou. É meu. Você tem que respeitar, entendeu? Vamos descer. Ok. Se eu não me engano, é ali no meio. Pronto. Tá no meio dessa árvore. Eu só achei meio estranho essa história porque eu desci e não vi nenhum animatronic no caminho. É, aquele animatronic apareceu atrás da gente, sei lá. Será que ele tava dentro daquele quarto dos duendes, dormindo? Hum, podia ser, porque, tipo, eu passei lá direto. E a gente tem animatronic, né, galera. Vamos ter cuidado aqui, porque animatronic trabalha aqui e aí ela é segurança, ela tá com a gente. Foi legítima defesa, então. Então, aí não sabe nada, ok? Deu branco pra todo mundo? Beleza, beleza. Deu branco. Essa espada aqui não existe. Tá bom, guarda ela, porque, galera, pra cagar a mão é o soro dele. Tem 500 duendes aqui fora. Guarda isso aí, com a espada mais de meio inteiro no braço. Eu botei escondido ali, tá maninho desse negócio aqui, não dá pra ver, relaxa. Ah! Meu Deus, agora a gente tem que procurar aqui. Ok, vamos lá entrar. Deve ter... Por que caiu uma carne de porco assado? Alvin, eu falei que você tá de regime, Alvin. Mas carne, carne, não vou. Pronto, sabia que no pano tem umas histórias que você encontra um presente que a gente vai... Mentira, tem uns poucos aqui, tem uns poucos aqui dentro, vamos pegar. Só pega as perdas ali. Talvez a gente vai precisar disso aqui. Tá, peguei. Porque como vocês não são experientes, assim, eu já fui um detetive, eu e Alvin trabalhávamos muito com isso. Ai, Alvin. E eu era um detetive de alta classe, você não sabe. E pra descobrir uma cena do crime... É mentira, o JTV começou, eu já tava lá há três anos. Ó, shh. Aqui, como detive... Ó, meu Deus. Meu Deus. Cara, quanto sangue o Papai Noel tinha no corpo dele. Ele era bem golo, né? É, dá pra ver que pela cama dele, né, ele tinha muito. Era um cara meio sangrento. Bom, como eu estudei na polícia, a gente tem que encontrar alguma coisa nesse lugar. Ó. Não pode ser alguma pista. Achei. Alvinho. Oi. Alvinho, o que é que você tá fazendo aí atrás, Alvinho? Vem cá. Vou encontrar um baú, Lívia. Oi, Alvinho, cadê? Tem um livro aqui dentro, Lívia. Eu sou... Tchau, gente, tchau. Palmas pra mim, eu vou embora, eu me demito. Tá bom, eu vou ler esse livro, Lívia. Quer ler pra mim? Quer que eu leia? Pode mandar. Vamos lá? Vamos ver o que é que tem no livro. Meu Deus, não investigaste. Alaninho, por que você fez isso? Você é a pessoa que eu mais confiava. Como pôde? Não sei como reagir. Você sempre foi tão frágil. Eu sempre te protegi. Então isso aconteceu. Como você esperava que eu reagisse? Enfim, espero que possamos resolver isso de alguma forma. Peraí, me desceu. O Alaninho? Mas o Alaninho não é aquele golenzinho que a gente achou hoje, tá vendo? Sim. Esse livro não tem nada com nada. Não dá pra ter nada com nada. É, tipo... Não dá pra saber se aquele bonequinho fez alguma coisa errada ou não. Bom, esse livro aqui é uma grande pista. Eu acho melhor a gente procurar alguma cabana pra gente dormir hoje. Ou roubar alguma casa de um elfo. Que esteja viajando. Ah, claro. Então a gente pode vir a cama, né? É. Ou a gente pode dormir na cama no Papai Noel. Verdade. Porque dá umas 5 camas lá. É, e a gente pode também chamar uns 5 doenças pra dormir lá também. Porque deve dar. Bom, é melhor a gente ir pra lá. A situação inteira do Polo Norte. Não, essa até não foi tão boa, tá? Ah. Não, essa até não. Não.